Hoje não vou falar do Santos, mas sim vou falar de algumas arbitragem do futebol brasileiro, que deixa os torcedores ou até mesmo os jogadores dentro de campo com a cabeça desse tamanho. Vou falar da arbitragem do senhor Michel Patrick Costa Guimarães, árbitro que apitou o Atlético Mineiro e patrocinense pelo Campeonato Mineiro, neste sábado lá no Independência. O jogo estava empatado entre 1x1, Atlético Mineiro e patrocinense. E ele deu oito minutos de acréscimo. Normal, depois da Copa do Mundo, normal, tem que dar porque o jogo para muito. Mas os oito minutos não teve parada. Foi um jogo disputado, os dois times disputando, a patrocinense se defendendo, às vezes até atacando e o Atlético tentando fazer o segundo gol. E deu os oito minutos. E ele, o senhor Michel Patrick Costa Guimarães, deixou o jogo seguir. Deixou o jogo seguir. Deu os 54, teve escanteio, teve falta e ele deixou o jogo seguir. E aos 55 minutos o Atlético fez o gol da vitória com o Hulk. Um bonito gol, um gol bem estilo Hulk. E aí, ele colocou a bola no meio campo, deu aquela disfarçadinha, patrocinense soltou a bola, toque daqui, toque dali. E aí ele levantou os braços e terminou o jogo. Quer dizer, pra mim, o Atlético Mineiro não precisa e não necessita da ajuda da arbitragem. Pra mim, o árbitro deu aquela forcinha pro Atlético Mineiro. Lembra aqueles futebol de varja, quando a gente brincava, que ia jogar na casa do adversário, lá naquelas fazendas, meio perdida lá no meio do mato. E a gente, talvez o seu time estava ganhando de 1, 2 a 0, enquanto que o outro time não empatava, o árbitro não terminava. Lembra isso, dá pra lembrar isso daí. Parece que tem uma forcinha do outro lado. O outro jogo que eu quero dizer é do jogo CRB-Ceará no meio de semana pela Copa do Nordeste, onde apitou o jogo o senhor Rodrigo José Pereira de Lima. Esse é daquele que eu gosto, que às vezes é aquilo que eu sempre digo aqui no canal. O porquê, o porquê, o porquê, que pra um serve e pra outro não serve. Por exemplo, teve um pênalti pro Ceará e o jogador do Ceará bateu o pênalti e o goleiro defendeu. Diogo Silva, alguma coisa assim, o goleiro defendeu o pênalti, mas houve a invasão de campo. E o árbitro, muito corajoso, anulou o pênalti e os jogadores do CRB partiu pra cima dele e ele já de imediato expulsou dois. Mandou dois pra fora. Quer dizer, é o que falta, o porquê, principalmente nos campeonatos, que eu acredito que lá na Copa do Nordeste não tem VAR, mas eu acredito que nos campeonatos que tem VAR, o porquê que o VAR não está conferindo a invasão nas cobranças de pênaltis. Que todos os pênaltis que estão batendo, estão tendo invasão. Eu sempre cito aqui, que é só pra ter uma ideia, no jogo Guarani e Santos, no campeonato passado do Paulista, houve a invasão do Ricardo Goulart com a pontinha do dedo dentro da área e anularam aquele jogo e virou aquela baderna, aquela confusão. Então, porquê que todos os jogos, todos os jogos, quando tem pênalti, o VAR não está corrigindo a invasão diária? É um negócio muito sério que a arbitragem tem que rever isso daí, porque se existe o VAR, o VAR não pode errar. Se a arbitragem dentro de campo erra, mas o VAR não pode errar. Portanto, tem que ser conferido. Portanto, parabéns pra este árbitro que é pernambucano, da Federação Pernambucana, Rodrigo José Pereira de Lima. Ele apitou a regra. Sem o VAR, ele apitou a regra. Mas eu não vou dar a nota 10 pra ele, porque na cobrança seguinte, houve invasão outra vez, e ele não anulou outra vez, que ele devia ter anulado novamente. Mas vou dar um desconto, porque ele não tem o VAR. Ele não tem o VAR. Mas pra esses que estão passando batido com o VAR em campo, eu volto a frisar. Está tendo muito erro nas cobranças de pênaltis, que agora eles estão tomando conta. Se o goleiro adianta, estão esquecendo se tem invasão diária. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho pra receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo.